Galera, 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 se liga aí, mano, tu é doido, véi Eu tenho que fazer esse react aqui, eu vim correndo, cara Eu até cortei meu cabelo pra esse momento, aí vocês viram, né, o cabelo tá meio molhado Porque eu tomei banho agora, né, me preparei todo Peguei a camisa azul lá no cesto de roupa, pera aí, não precisa eu falar disso não Eu acho que já foi informação demais por hoje Mas vamos lá, e aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite E sejam bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje eu trarei aqui pra vocês, mano O meu rap, o rap feito pelo Ninja Thunder pra mim, sobre mim Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo que hoje eu tô eufórico E galera, não sei se vocês perceberam, mas o cenário hoje tá, né, engraçado aí, né Isso aqui é lavanda, tá ligado? Por quê? Por causa que podrão, tá ligado? Podrão podre Aí é um cheirinho de lavanda, né, pra melhorar o ambiente Aí ó, hahaha, muito engraçado Ah, foi tão engraçado que eu até me esqueci de rir Mas vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá Em 1, 2, 10 Letra Ninja Thunder Voz Ninja Thunder também, né Edição, olha só, Ninja Thunder, que surpresa Rap do Daniel Leite Raça muito massa Dentro do YouTube, existem seres por reais E tudo de lenda sobre os membros da União 10 Eita, o que andando? Os membros da União 10 Esse é eu Uma live assim E o mais estranho Não é só eu Tem youtubers estranhos Olhando pra mim Luiz e o Derpim E só levamos uma razão Eu sou Luiz Gamer Eu sou Otaku Verde E você que deveria ser um cara muito massa Quero ver o meu blusão Testing Hills é muito massa Me tirei daqui Não preciso de vocês Podem ganhar donate, mas conheço outros nove Raça muito massa Além dos outros supremos Melhor youtuber que está na União 10 E se é o poder que beira A camisa azul Camisa azul Mas é igual a Daniel Leite É eu Ele valeu, cara E se é o poder que beira Estou emocionado Muito massa Igual a Daniel Leite Precisam me ajudar Paga cinquentão Estou tão chateado Veja o que você fez Mas o Destiny Heroes Sofreu uma ameaça E o que? Eu preciso de Daniel Eu preciso de Daniel Pensão que sou ruim Mas se tem alguém pior Preciso gravar os vídeos Antes do lookzinho Preciso um Jonatar Eles não cadam dinheiro O que pediu será negado Portador dos cinquentão Ação muito massa Além dos supremos O melhor Na União 10 E se é o poder que beira A camisa azul Ação muito massa Ação muito massa Além dos supremos E se é o poder que beira A camisa azul É, cara Só podia ser bom rap mesmo Luiz Donatano De novo Oh, Donatano não Pedindo Vamos Donatar A resposta é sim Eu vou aceitar Mas quero o meu cinquentão Não, velho Que dono demais De novo, Luiz Alter a Matrix Eu vou entender a referência A Destiny Heroes Ali não era o Alistair Não, era o cadáver A obra disfarçada Gostei, velho Valeu, valeu A camisa azul Muito massa É igual a Tânio Aleixo Mano, muito bom Esse rap Se toca o meu Eu vou botar o meu Eu vou botar o meu Tá por aqui não Deixa o sinquinho Deixa o sinquinho Mano, muito massa Pra quem não sabe O Ninja Ele fez um rap Pro Luiz Gamer Luiz Gamer É meu parceiro Da União 10 Por causa que Vocês estão ligados Quem viu as lives Do Otaku Derp Que eu passei Que o Luiz É pidão demais Tu é doido Toda hora Toda hora ele pede Ele fica pedindo Cinquentinha Cinquentão E eu fico agoniado Aí eu fico De novo Luiz Vocês estão ligados Como é Aí do nada Eu tava lá Com a inspiração Cósmica E tudo mais Aí eu criei uma letra Uma paródia Do rap Do Omniverse Aí o Luiz Aí o Ninja Thunder Ele até postou Aí no canal dele Tudo mais Eu não vou reagir Aqui porque eu já vi Aí vai perder a graça Se eu ver lá aqui Sendo que eu já sei a letra E tudo mais Mas mano Tá muito massa Eu criei a letra Aí o cara foi lá E cantou Ainda adicionou Umas coisinhas Aqui ali Mas você é louco É muito massa Principalmente o refrão Tá ligado Mas cara Tá genial Tu é o cara Então se inscreva Galera No canal do Ninja Thunder Olha vamos flodar Não calma Flodar não Porque flodar é uma palavra Muito forte Porque tem gente que floda No meu chat Lá da estreia Aí acaba levando banho Então não vamos incentivar Ninguém a flodar não Mas vamos colocar lá Hashtag Rap do Bartolomeu Tem que fazer o rap do Bartolomeu Já pedi pro Iron Macho Ele não fez Já pedi pro Kawan O meu animador Que ele canta também O bicho é cantor Fã dublador e animador O bicho é tudo Aí termina com dor E ele ainda não cantou Então vamos ver Se o Ninja Thunder Faz o rap do Bartolomeu Veja esse vídeo aqui Do canal do Camisa Azul Pra você ter mais informações E eu falei com o Camisa Azul Camisa Azul E eu tô com ele Olha o Camisa Azul Pra tu fazer o vídeo lá Do Bartolomeu Curiosidade sobre o Bartolomeu Mandei umas informações Pra ele lá Ele vai ter que fazer agora Se ele não fazer Se ele não fazer Vai ser comigo aí É bom mesmo Você fazer vídeo Sobre mim Camisa Azul E você fazer um rap Sobre mim Ninja Thunder Porque se não Eu garanto Que vocês vão se arrepender Pelo resto Das suas Vidas Curtas Peraí viu galera Peraí que ele agora Vai voltar aqui Pro cesto de roupa Aí eu vou tirar Pô né galera Deixar a camisa Azul Lapa Com essa camisa aqui Que eu nunca usei no canal É isso né galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comenta aí Quais próximos reactions Eu posso fazer aqui Ó galera Muita gente me faz aí Suggestões De react E tudo mais Mas assim Eu vou fazer Assim futuramente É que eu faço Assim toda semana Eu tento fazer um react Diferente e tudo mais Mas todos que vocês Estão comentando aí Sobre rap de fulano De cicrano Ó Não acredite no que Ultra Desumido fala Eu já vi um comentário Que ele fala Que eu só vejo Rap da galera Da União 10 Do Iron Master Do Papo Eu não Eu vejo rap De outras pessoas também O Dragon Master Eu vejo o rap dele Vê o senhor Ultra Desumido Se você estiver vendo Vacilar Pois é Monetização aí E se bem que nem é palavra Mas enfim Vamos evitar aqui As discussões É isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Se possível Seja membro Veja aí Qual que você se encaixa mais Temos quatro níveis O Omnitrix Protótico Recalibrado O Super Omnitrix E o Omnitrix Também participa Do nosso server Da União 10 Do Discord Me siga no Twitter Também Vai estar tudo aí na descrição Ativa o sininho Falou E tchau